Seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui você vai poder acompanhar o unboxing e primeiras impressões desse fone de ouvido aqui, o JBL Wave Flex, é um fone TWS. De cara aqui, nas informações de caixa, antes da gente abrir, você pode ver aqui que ele vai fornecer aí 32 horas de uso, sendo 8 horas de uso do fone, já no fone, e 24 horas da carga da case dele aqui. São aí em torno de 4 usos que nós podemos utilizar aí com ele de 8 horas. Eu ainda vou testar, mas parece que ele tem funções aqui com o aplicativo que nós podemos fazer o download da JBL. Você pode equalizar o som dele, fazer o preset aí dos botões, do touch dele, e pode colocar o áudio em tipos de modos aqui, deve ter um modo vídeo, modo música, modo jogo, e entre outros modos. Das outras partes aqui de informações dele, que mostra aqui na caixa, ele tem 12 milímetros de drive, ou seja, é um drive relativamente grande para esse tipo de fone aqui, geralmente é em torno de 4 a 8 milímetros. Da parte de proteção dele, ele é o IP54, ele é resistente à água e resistente à poeira, se eu não me engano aqui, eu vou deixar direitinho o que o IP5 faz de resistência. Ele também tem o carregamento rápido, ou seja, 10 minutos de carregamento equivalem a 2 horas de uso aí dele. E vamos aqui para o unboxing em si. Temos aqui então a case. O material da case é de plástico mesmo, não sei se vocês podem conferir pelo barulhinho. O logo da JBL aqui sempre bem destacado. Aqui atrás tem algumas informações que a minha câmera não vai conseguir captar muito bem, porque está em preto e preto. Eles não destacaram a cor aqui para a gente ler, mas dá para ler sim. Virando aqui e abrindo a case, nossos fones já estão aqui. Ela parece ter a tampa imantada. E vamos ver aqui as outras coisas que vem na caixa, antes de conferirmos o fone. Cabo de carregamento. Longo manual de instruções. Nossa, de manual de instruções é um dos maiores que eu já vi aqui para esse tipo de fone. Geralmente vem só uma folhazinha. Deve estar em vários idiomas. Cabo JBL. O cabo de carregamento é USB-C. Uma coisa que me incomoda nesses fones é o fato de eles não virem com o carregador próprio. Dependendo aí de onde você for carregar o seu fone de ouvido, por exemplo, diferente de um computador. Se você for colocar para carregar no seu Playstation, por exemplo, ele pode ter problemas aqui. Tanto ele quanto o videogame. Mas enfim, qualquer cabo USB que você tiver aí à mão, USB-C no caso, já vai servir aqui para ele. Vamos então aqui às primeiras impressões do fone. Então, retiramos aqui o fone. Vamos ver se a câmera foca aqui. Em questão de tamanho, ele é bem adequado. O drive dele aqui são de 12mm, como eu tinha mencionado antes. Veio com a borrachinha de proteção aqui dele. Vamos remover essa borrachinha. Aqui são as partes de carregamento. Aqui devem ser as partes onde você tem os microfones para ser falado. Não sei se a câmera aqui está captando bem. E aqui é o botão touch. Ele é touch, tá? Não é de pressionar, não. Vamos então aqui conferir o manual. E eu já volto com vocês mostrando o uso dele. Então vamos lá. Manual de instruções lidos aqui. O fone direito e o fone esquerdo tem funções diferentes aí dentro do seu dispositivo. Você, pelo que eu vi nas instruções, consegue configurar pelo aplicativo mudar essas funções. Mas a princípio as funções configuradas vêm aqui para o direito. Uma vez um toque, ele dá o play. Duas vezes o toque, ele vai para frente. Três vezes o toque, ele vai para trás. Duas vezes atende ligações. E uma vez segurada, deixa mudo ou desmuda. E uma vez segurada também, ativa o assistente de voz do seu celular. O Google Chrome. O Google Assistente. A Siri. Ou o Bixi B. Ou qualquer outro assistente que você tenha configurado aí no seu celular. Já o esquerdo aqui, um toque, ele aumenta o volume. Dois toques, ele abaixa o volume. E para a parte de segurar e dois toques também de ligação e assistente, ele funciona igual ao lado direito. Então se você perder um dos fones aí de ouvido, você possivelmente vai perder uma das funções vitais da parte de música aí do fone de ouvido. Da parte de carregamento dele. Se estiver desligado, significa que ele está totalmente carregado. Se estiver em vermelho, significa que está com pouca carga, laranja carga média e verde carga alta. Então aqui no meu caso, está totalmente carregado. Ele já veio basicamente carregado aí para uso. Na parte de conexão Bluetooth dele. Você pode ativar simplesmente o Bluetooth do seu celular. E ele já vai reconhecer aqui abaixo. E também vai aparecer aquela telinha onde você coloca como dispositivos aqui ó. Wave Flex será exibido nos dispositivos vinculados à minha conta Gmail aqui. Você pode clicar em conectar ou pode simplesmente conectar aqui e fazer o pareamento normal dele aqui no seu fone de ouvido. Vamos colocar aqui. Bom, daqui pessoal, o meu vídeo aqui travou a gravação. Mas basicamente quando você conectar no Bluetooth, ele vai pedir aí para salvar o dispositivo na sua conta Gmail. Então você pode utilizar isso para salvar em outros celulares ou outros dispositivos que você tenha esse mesmo Gmail conectado. Isso vai facilitar aí o pareamento e configurações dele no futuro. Aqui no meu caso então, eu já fiz o pareamento. Quando você tira ele da caixinha, ele liga e conecta quase instantâneo. Isso é um fato aí em quase todos os fones de ouvido. Eles já se conectam bem rápido hoje em dia. Da parte de Bluetooth aqui, da distância deles. Não sei se essa informação seria vital para vocês. Mas caso aí no manual eu diga que ele vá a 10 metros, etc. Ele não funciona tão distante aqui. Pelo que eu medi de uso do Bluetooth sem nenhuma interferência aqui na minha casa. Deu em torno de 6 metros, 5 metros e meio mais ou menos. Para não ter nenhuma interferência. Isso contando com paredes e vidros aí de interferência. Se não tiver nenhuma... Se for um corredor reto, por exemplo, ele vai funcionar sem nenhuma interferência normalmente. Sem nenhuma interferência de sinal ou de quebra aí de música, vídeo, etc. Bom, aqui como eu tinha dito antes. Uma vez ele vai aumentar o volume. Duas vezes ele vai diminuir o volume. Do lado esquerdo, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Uma vez ele dará o play. Outra vez ele dará o pause. De volume eu vou aumentar o máximo aqui e aproximar do microfone aqui para vocês verem o quanto ele chega. Eu sei que não é uma referência, mas é só para vocês verem se ele é baixo ou não. Vamos deixar aqui no máximo. E vamos dar o play aqui e aproximar. No ouvido, ele veda bem. Veda muito bem. Porque o que acontece? Quando você encaixar ele no ouvido, você vai encaixar assim. E aí você vai virar como se fosse uma alavanca. Nessa virada, ele acaba cobrindo tudo. E acaba cobrindo todos os ruídos externos. Dependendo, claro, do quanto você colocar aí de volume no seu fone de ouvido. No volume máximo permitido, que seria essa parte aqui, ó. Ó, veja aqui que o Bluetooth está em vermelho. Quando ele baixar aqui, nessa máxima permitida aqui para a segurança do seu ouvido, ele já vai vedar bem. Se você deixar no máximo, então, aí você não vai ouvir nada ao seu redor. Agora aqui, no caso, eu estou testando o fone de ouvido, no caso, o microfone. Como está saindo o áudio para você aí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse áudio aqui não tem nenhuma edição. Essa parte aqui não tem nenhuma edição do áudio. E é só o uso do microfone mesmo nos ouvidos. Como ficou aí para vocês? Deixa aí nos comentários, beleza? Por fim, utilizando aqui o aplicativo da JBL. Tem diversas e diversas funções que você pode utilizar para controlar os seus fones de ouvido. E essa parte aqui do aplicativo da personalização em si é um plus muito, muito bom para o fone de ouvido aqui. Você pode utilizar a função de controle de som ambiente, que eu ainda não sei muito bem o que é. Vou testar. Você pode atualizar aqui o equalizador do seu fone de ouvido. Você pode mudar aqui o tipo dele, para bass, vocal, extreme bass. Eu vou deixar aqui em bass e voltar. Aqui você pode trocar as funções dos fones de ouvido. Você pode deixar, por exemplo, o esquerdo para... Você pode deixar, por exemplo, o direito para aumentar e diminuir o volume. E o esquerdo para passar e voltar músicas. Você pode utilizar aqui a parte de audição de voz. Tem o áudio e vídeo inteligente, onde você pode trocar aqui as funções. Eu ainda não vi muito bem o que é isso. Isso eu vou ver a respeito também. Você também pode definir aqui o volume máximo. E tem duas funções inteligentes aqui. Economia de energia. Você pode marcar aqui para ele desligar automático, se ele achar que não está utilizando devido a algum período aí. Voltando aqui. E da parte de localização. Isso daqui é muito importante para quem perde os seus fones de ouvido com regularidade. Se você clicar aqui em fones de ouvido. Com os fones fora. Garanta que isso aconteça, porque ele vai emitir um sinal bem forte. Você vai dar o play aqui. E ele vai começar. Vamos lá. Continuar. Você pode pausar e localizar o seu fone de ouvido aí perdido na sua casa. É uma função bem interessante para quem costuma perder esses fones de ouvido aqui. É bem fácil de perder. Eu tenho uma experiência bem própria com isso. Agora então eu fico por aqui. Eu espero que essa review e esse unboxing rápido aí tenham ajudado você na decisão de compra ou não. De valor desse fone de ouvido eu encontrei ele por 300 reais no link de afiliado meu da Amazon. Você pode checar lá se ainda está esse preço e se a oferta ainda agrada a vocês. Vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado ou no card aqui em cima. Se esse vídeo te ajudou, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Aqui tem outros modelos que eu testei também, você pode conferir antes de fazer a compra deste aqui. Caso queira um fone de ouvido com outras características ou talvez mais barato. Novamente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.